Não se afobe, não, que nada é pra já O amor não tem pressa, ele pode esperar Em silêncio, num fundo de armário Na posta restante, milênios, milênios no ar E quem sabe então o rio será Alguma cidade submersa Os escafandristas virão explorar sua casa Seu quarto, suas coisas, sua alma desvãos Sábios em vão tentarão decifrar O eco de antigas palavras Fragmentos de cartas, poemas Mentiras, retratos Vestígios de estranha civilização Não se afobe, não, que nada é pra já Amores serão sempre amáveis Futuros amantes, quiçá Se amarão sem saber Com o amor que um dia deixei pra você Amores serão sempre amáveis Não se afobe, não, que nada é pra já Amores serão sempre amáveis Amores serão sempre amáveis Futuros amantes, quiçá Se amarão sem saber Com o amor que um dia deixei pra você Amores serão sempre amáveis 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 A CIDADE NO BRASIL